Alô, quem tá falando aqui sou eu, de novo Eu sei que você já me esqueceu, de novo Mas pelo amor de Deus, vê se devolve minhas coisas Na terça passa aqui e pega todas as suas roupas Te vejo amanhã, depois da manhã, ou talvez nunca mais Você não sai da minha cabeça, desde terça Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, desde terça Que belo disfarce, na varanda do Copa Palace O estilo bandido da Mia Wallace Só tem uma vida, então eles que danam sim Tênus e Marte, agindo como o nosso importasse Jantamos e pedimos um táxi Deixou desvendar um pouco do seu coração, dupla face O mundo todo em time-lapse Vejo através dos seus olhos de lápis Não me pede nada Mas assim não dá O que você quer de mim, ainda quero é te ver Pode querer resolver, vou me perder No final a gente nunca vai saber Se o corpo de se admirar Que paz, agilidade e o cordão pro ar Preso nos seus lábios como um beija-flor No refrão, blase, finge, sobe, fala de amor Me encontre no piano, vá Quando a nossa força fama nos cansar Quando perceber que o cigarro acabou Eu não sei qual é seu signo, lady Eu te amo no seu ritmo Pode vir que eu trouxe um do bom Bebe seu corpo, chandão Trouxe o meu amor indigno, baby Eu te amo é tão estúpido Tô ligado no seu signo Seu sorriso indica que você tem uma queda por músico Vem sentir meu gosto líquido Essa noite posso ser seu namorado Mas que puto Vamos rir dos nossos...